O que fazer é a noite? Vai pra cá, pra cá, pra cá pra luz, pra cá pra luz Vem pra cá pra luz, cara Ah, para de graça, me dança cinco Agora chega no meu cu É, já que eu vou Vem, querido Por isso que ela canta assim, ó Gabia Vamos, Gabia Devagarinho, vai embora O DJ da noite Manda um salzinho aí, DJ E aí E aí E aí E aí E aí